O alvo da prisão foi uma estudante universitária, moradora aqui do bairro da Boa Vista, na área central do Recife, e que desde novembro do ano passado, pelo menos, estava em contato com essa empresa que fornece refeição, tanto lanche quanto almoço, pedindo no delivery a entrega da refeição dela em casa. Até aí tudo bem. O problema é que ela não estava pagando por isso, estava tentando dar o drible, enganar o comerciante que a gente já sabe que luta tanto para poder conseguir fazer sua renda. O que acontece é que logo no início, lá em novembro, quando ela começou a fazer o pedido lá do almoço, do lanche, ela pagava bem direitinho, por duas ou três vezes pelo menos foi assim. Só que depois de um tempo, ela começou a fazer essas solicitações, mandava um suposto comprovante da transferência do dinheiro, valores aí que chegavam a 50 reais, entre 40 e 50 reais, quando na verdade era tudo forjado, não havia transferência. E aí agora, essa mulher foi presa em flagrante no momento que recebia, mais uma vez, a comida em casa e já tinha mandado comprovante falso. Eu estou ao lado do delegado Heronides Menezes, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que realizou essa prisão. O senhor, inclusive, foi lá no local, no prédio, no apartamento dela e conseguiu localizar essa jovem. Mas vamos primeiro falar sobre a investigação, né? Vocês foram procurados pela pessoa responsável pelo estabelecimento comercial, já aperreada, com prejuízo de quase 5 mil reais, né? Verdade. A vítima nos procurou, estava com prejuízo alto. Então, tomamos todas as cautelas, fomos conferir no aplicativo lá da conta bancária dela, se algum depósito havia sido efetuado. Então, conferimos as conversas que a vítima mostrou no celular, já que a imputada pedia, sempre por aplicativo de mensagens, as refeições, e mandava os comprovantes. Não olhamos os comprovantes, deu para perceber que ele era realmente forjado no celular. Você, olhando a olho nu, não ia identificar. Ela alterava a data, o valor, e editava diariamente os pics dos pedidos que ela fazia. Então, a vítima, como no início, recebeu o valor, deixou de conferir, sempre confiando nos seus clientes. E aí, quando foi olhar a conta bancária, estava tendo um prejuízo, já somava quase 5 mil reais. Foi possível prender essa mulher, essa golpista? Bom, quando a vítima nos procurou, relatou que o entregador estava levando uma refeição naquele momento. Então, corremos, peguei, reuni a equipe, corremos no local. No momento da entrega, quando ela recebeu o produto, então, foi dado voz de prisão para ela. Ela nem esperava ser presa, né? Depois de já tanto tempo aplicando esse mesmo golpe, ela jamais esperou que fosse ser presa. Mas o que é que ela disse para vocês? Ela ficou bem surpresa, não acreditou no momento que fosse a polícia que estava sendo presa. Mas aí, depois, já acabou confessando e relatou que praticou isso, porque foi vítima do mesmo golpe. Alguém mandou um comprovante montado para ela, comprovante falso de Pix, que ela acreditou e o dinheiro não caiu na conta. Então, ela passou a praticar isso contra a comerciante. Tem que entrar na sua conta bancária e conferir se o Pix, se o dinheiro efetivamente entrou na sua conta ou se ele não está agendado. Porque os criminosos estão até agendando o Pix, mostram o comprovante e depois cancelam aquele agendamento e o comerciante fica no prejuízo, não recebe o valor. É muita gente tentando ser esperta, só que uma hora a casa cai, a conta chega. Nesse caso dela, ela vai responder por qual crime e o que acontece com ela daqui para frente. Bom, neste caso ela vai responder pelo crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica. A pena pode chegar a oito anos, ainda mais em crime continuado, uma prática reiterada diariamente. Vai ter um acréscimo aí de até um quinto. Quanto? Pelo menos ela está solta, porque a justiça considera essa possibilidade de liberdade para ela. O que não significa que ela vai deixar de responder pelo crime que cometeu. Verdade, ela foi apresentada na audiência de custódia, onde foi liberada, mas ela vai ser indiciada e vai responder, vai ter essa ficha criminal.